Eu quero saber Canivete? Canivete? Pergunta para o comandante que é comandante, acho que é isso aí Capitão, o que você acha que isso é? Por favor, por favor, por favor O que você acha? Não, eu não sabia, eu não sabia nada Ele não sabe de nada, né? É um teste Eu acho que é um teste Não, espera aí Está fazendo o que? Não, abre isso aqui Olha, comandante, olha O que o senhor acha que é isso aí, comandante? Pergunte aí O que ele acha que é isso aí? Diga para ele Diga para ele É um teste Não, é um teste Que a gente faz É um teste Para cocaína Blue Positivo Blue, é positivo Para cocaína Para cocaína Ok O azul é cocaína O azul A gente pode ligar aeronave, né? Ele vai decolar Tem um teste Então, ele está A gente vai A gente vai Pegar Como foguete Como foguete Como foguete Quanto, sabe? Eu não sei Devemos 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 Fale Devemos Temos Em Obrigado.